Olha só, temos que descobrir o que a Blue vai fazer para a exibição. Vai me ajudar? Vai mesmo? Ótimo! Olha só, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar descobrir o que a Blue ouviu. Vão me ajudar? Oh, vão mesmo? Ótimo! Aí, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir sobre que animal a Blue quer aprender. Vai me ajudar, não vai? Ótimo! Sabe, eu tenho certeza de que eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar descobrir o que a Blue quer desenhar. Vai me ajudar, não vai? Vai mesmo? Ótimo! Mal posso esperar nosso grande jantar. Já estou com fome. Mas antes, temos que descobrir a que a nossa Blue é grata. Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir que lembrança a Blue quer acrescentar a colcha de Natal. Vai me ajudar? Vai mesmo? Ótimo! Sabe, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar descobrir quem esquecemos de convidar. de que a Blue quer brincar aqui fora. Vão me ajudar. Vai me ajudar, não vai? Ótimo! Então... Sabe, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar desvendar o que a Blue descobriu. Vai me ajudar, não vai? Vai mesmo? Ótimo! Vamos! Bom, estamos ao vivo da sala de estar. E nós estamos investigando três pistas que nos dirão o que a Blue quer ser hoje. Ah... Vai me ajudar, não vai? Vai mesmo? Ótimo! Vamos lá! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar descobrir quem é o Construtor Misterioso. Vai me ajudar? Vai mesmo? Ótimo! Ah... Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir o que Pearl Winkle pode fazer para lidar com a saudade do grande amigo. Vai me ajudar, não é? Legal! Sabe, eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje para tentar descobrir o que faz a Blue rir. Vai me ajudar? Oh, vai mesmo! Ótimo! Eles disseram que vão! Ah... Sabe, eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje para tentar descobrir que fantasia a Magenta pode usar na festa. Vão me ajudar, não vão? Ótimo! Sabe, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir o que a Blue inventou. Vai me ajudar? Vai mesmo? Legal! Olha só, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para poder bolar o final da nossa peça. Vai me ajudar? Vai mesmo? Ótimo! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para tentar descobrir o que a Blue viu. Vai me ajudar? Vai mesmo? Legal! Sabe, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir qual o exemplo de opostos em que a Blue pensou. Vai me ajudar, né? Vai mesmo? Legal! Bom, vamos ver se encontramos a primeira pista. Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir o que falta na coleção de objetos circulares da Blue. Vai me ajudar, né? Legal! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir o que devemos servir de sobremesa. Vai me ajudar, né? Legal! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir para onde a Blue deseja viajar. Vai me ajudar, não vai? Vai? Legal! Legal! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir qual é a previsão do tempo segundo a Blue. Vai me ajudar, né? Legal! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir o que a Magenta vai poder fazer quando colocar óculos. Vai me ajudar? Vai? Legal! Legal! Legal!